Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem tiver assistindo mais um vídeo Bora pra mais um demo Charlin Ninja Charlin Ninja, puta, olha a cara do Ninja, véi Cara Que isso aqui? Olha, puta, cara do Ninja E no faroeste Que da hora, véi Você que pula Não, tá duplo, duplo, véi Não, detalhe É um Ninja Que noia Ai, filha da mãe Vamos Peraí Ai, caramba Não, não, não Peraí, o Ninja O Shuriken O que aconteceu com você? Não, 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 não Meleca Não, não, não Cara, mó da hora Sem, sem, sem espetar o pé Não, mas eu acertei, véi Não, não, não Ele, porra, ele não atira, cara Tipo assim Okunai Ah Ai Não, peraí Ah, não vou, tipo Acertar assim Em cima Vou pegar a Shuriken Ah, fala sério Ah, não, gente Peraí Deixa eu terminar essa fase aqui Mó da hora O negocinho, cara Ninja no Velho Oeste A receita é de boa, né, gente Não, não, não Os caras tudo vindo Nos barril Parecendo chaves Ó, sai daqui Seu Zorubu Isso Ó, procurado Muito massa, véi Olha a cara do cara Que da hora Agora tá indo bem Agora tá indo bem Não, não foi não Nossa, e pior que tem sangue ainda, hein Ai, eu não tenho um Space Vou ter um Space Não Puta, cara, tem sangue ainda todinho Difícil, véi Me rendo Massa Que não é tão engraçado, cara O joguinho tá legal Bom mesmo Ó, boi Olha pro próximo estágio Quem que é o próximo chefão? Cara, muito massa Muito massa Muito massa mesmo Parece aquele Sunset lá Do Super Nintendo Dá a pena jogar, viu Vai pro próximo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.